Saiu o especial de festas dos Guardiões da Galáxia, que parece nos preparar pra galera que vai morrer no filme 3, viu? No fim, tem um erro brutal nesse especial e a gente precisa falar sobre tudo, logicamente. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse é o meu vídeo de análise do especial de festa de Guardiões da Galáxia. Não é especial de Natal, apesar de ser um especial de Natal. Especial de festas em português. Mais tarde, hoje, se der tudo certo, vai sair o meu vídeo desmontando esse especial, onde eu vou pegar todos os detalhes. Vou assistir o especial lá em câmera lenta, pausando, né? Daquele jeitinho, pra buscar todas as conexões possíveis, todas as referências. Por isso, já se inscreve aqui, tá? Já ativa as notificações. Deixa o seu like nesse vídeo aqui também, pra não perder quando o meu vídeo desmontando esse especial sair. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo sobre análises gerais, sobre a história, sobre os personagens, enfim, sobre o que aconteceu aqui. Porque, olha, como um todo, esse episódio foi uma baita experiência e é o primeiro em muitas coisas. Ele é o primeiro especial de Natal da Marvel, também é o epílogo, ou seja, aquilo que encerra a fase 4 da Marvel, mas também é um prelúdio de Guardiões Vol. 3. Então, uma produção que tá servindo pra várias coisas ao mesmo tempo. Se a gente for analisar do ponto de vista de um especial de Natal, pô, acho que cumpriu pra caramba a sua função, já que tem aqueles momentos de vergonha alheia que todo especial de Natal tem, tem aqueles momentos de valorização de família que todo especial de Natal tem, momentos emocionantes. Acho que pode se tornar um clássico ainda mais, se a Marvel tornar isso de fazer um especial de Natal um hábito. O que talvez seja o caso, já que na cena pós-créditos, o Rocket Hakun deu a entender que vão precisar fazer outro especial, não é? Sim, vamos logo falar da cena pós-créditos, porque eu acho que entra nisso. Na cena pós-créditos, nós vemos o Groot sendo iluminado como se fosse uma árvore de Natal, mas ele se mexe, desmonta os enfeites e o Rocket diz, pô, vamos ter que fazer um outro especial. E ele fala isso olhando pra câmera, o que parece que tá cada vez mais comum no universo cinematográfico da Marvel, ainda mais depois da série da Mulher Hulk. Só que enfim, no ano que vem, já vai ter acontecido Guardiões Vol. 3, a equipe de Guardiões provavelmente vai ser outra, já que Guardiões Vol. 3 vai ser o fim da atual equipe de Guardiões da Galáxia, e também vai ser o fim do contrato do James Gunn com a Marvel. Então talvez esse próximo especial de Natal aí dos Guardiões, seja com outro diretor e outra equipe de Guardiões ainda. Olha, isso vai dar muito o que falar até o ano que vem, ou até o próximo ano, seja lá quando esse especial vai sair. Agora, como um epílogo da fase 4, eu acho que também funciona, já que é uma nota positiva pra essa fase de tantos altos e baixos. O último filme, Pantera Negra Wakanda pra sempre, foi um filme bem pesado, um filme de luto. E esse especial de festas, ele lida também um pouquinho com perda, já que o Peter Quill tá triste pela perda da Gamora, e também tem todo o lance dele relembrar do pai adotivo dele, o Yondu. Porém, a lembrança dele, pelo menos em relação ao Yondu, é mais positiva, com aquela revelação do fim, né? Se a gente for levar isso pra fase 4, também pode ser uma forma da Marvel meio que dizer assim, olha, essa fase toda pode parecer ter te tratado bem ruim, como foi o caso daquela memória do Yondu, mas se a gente lembrar com carinho, ela teve momentos muito especiais. E nesse caso, foi um ótimo encerramento. Agora, com um prelúdio pra Guardiões Vol. 3, acho que também é excelente, serve de teaser pra Guardiões Vol. 3, já que vimos aqui a equipe que vamos acompanhar no próximo filme. Pô, a Nebulosa integrada, a equipe dos Guardiões. Kraglin, o Cosmo, cachorro telecinético que fala com o Rocket e tá ali super interagindo com ele. O Groot grandão, provavelmente vai ser o Groot naquela forma que vai aparecer no terceiro filme. A relação entre Mantis e Drax, aliás, a revelação também de que Mantis é irmã do Peter Quill, e o coração partido do Peter pelo desaparecimento da Gamora. Desaparecimento barra morte. Porque só refrescando essa situação, a Gamora desse universo principal, o 616, foi morta durante Guerra Infinita. Porém, uma Gamora de outro universo veio pro universo principal da Marvel em Vingadores Ultimato. E ficou aí perdida, tá? Pelo espaço. Segundo o trailer da San Diego Comic Con, ela vai ser parte fundamental do filme Guardiões Vol. 3. E mais, eu acho que a escolha da Mantis e do Drax como protagonistas desse especial não foi à toa. Drax e Mantis sempre foram coadjuvantes, e nunca tiveram tanto destaque assim nos filmes em relação aos outros. Então, isso por si só já pode ter sido o suficiente pra terem escolhido os dois pra protagonizarem esse especial. Entretanto, essa pode ter sido a melhor oportunidade pra explorar melhor o coração desses personagens, se eles estivessem prestes a morrerem no próximo filme. Não faço ideia se é isso que vai acontecer, mas é uma teoria que eu tô jogando aqui. Talvez tenham investido mais tempo em ambos os personagens, que eles vão morrer logo logo. Mas agora, partindo pro especial em si. Foi sensacional a escolha do estilo de animação pra fazer o flashback do Yondo no Natal, na infância do Peter Quill. É também uma forma de economizar pra que rejuvenescer os atores se pode só fazer uma animação. E também é curioso ver como, mesmo o Kraglin sendo um herdeiro da arma do Yondo, ele ainda guarda um ressentimento razoável do cara. Porque o Yondo, no fim das contas, voltou atrás e deu um presente pro Peter Quill. Mas, pelo menos o especial não mostrou o Yondo voltando atrás e demonstrando nenhum arrependimento em relação à grosseria que ele teve com o Kraglin. Então, coitado do Kraglin, tava ali ajudando o jovem Peter Quill e ficou magoado à toa. Porque o Peter, na verdade, era a única pessoa pra quem o Yondo se abria. Pela primeira vez, também, nós vemos os Guardiões se estabelecendo em um local. O lugar nenhum, especificamente, que é a cabeça de um Celestial. E que eles visitaram pela primeira vez lá em Guardiões Vol. 1. Isso já indica um amadurecimento da equipe. E dá pra notar um amadurecimento do Peter Quill nessa história aqui. A amargura, o sofrimento, as perdas foram deixando o Peter mais duro, menos brincalhão. O líder que ele fingia ser, no início, ele acabou sendo forjado pra ser de fato. Quando Drax e amantes decidem ir pra Terra, começa uma sequência ali que, basicamente, é só fazer graça, né? Os dois andando pelo calçadão da fama, as pessoas tirando foto com eles. Toda essa sequência me pareceu um pouco uma oportunidade perdida. Porque eles estavam vendo ali pessoas fantasiadas de vários heróis que eles reconheciam. Daí eles até pensaram em falar com o Capitão América que saiu fugindo. Porém, isso imediatamente levanta a questão. Vários desses heróis se tornaram famosos, como a própria Capitã Marvel mesmo. Foi por causa da Batalha de Vingadores Ultimato, que foi contada pelo Homem-Formiga. E quem estava lá na Batalha de Vingadores Ultimato também, foram os Guardiões da Galáxia. Aliás, alguns dos Guardiões da Galáxia, especificamente a Nebulosa e o Rocket Raccoon, eram membros integrantes da equipe ali dos Vingadores na Terra durante o Bleep. Portanto, os Guardiões não são necessariamente uns quaisquer. Será que o Homem-Formiga esqueceu de mencionar os outros membros dos Guardiões da Galáxia que apareceram na Batalha Final? E por isso que ninguém reconheceu a Mante Zildrax? E outra, quando a Mante Zildrax foram para a Terra, eles não pensaram em procurar nenhuma pessoa que fosse minimamente conhecida? É verdade que a maior parte dos heróis tinham morrido ou estavam inativos. Os Vingadores estão desmontados nesse momento. Mas, por exemplo, Asgard está lá. Acho que o caminho mais óbvio para eles na Terra seria procurar um dos seus contatos para ajudar a encontrar o Kevin Bacon. Mas a resposta do porquê não fizeram isso, muito possivelmente, vem dos bastidores mesmo. É questão de orçamento. Se eles fossem para Asgard encontrar algum contato, não dá. Simplesmente não dá. Mas cá entre nós é muito conveniente. Eles vêm para a Terra e descem precisamente em Hollywood e vão parar precisamente na Calçada da Fama, um dos pontos turísticos mais famosos, onde ficam fazendo dinheiro fácil. Quando, na verdade, é meio que o oposto, né? Esse pessoal fantasiado nesses pontos turísticos geralmente ficam insistindo para tirar foto com os turistas. Não os turistas que ficam jogando dinheiro no colo dos artistas, né? Mas, enfim. Eles ficam um dia inteiro lá e depois ainda passam boa parte da noite numa boate, bem em frente aonde vendiam um catálogo com endereço de celebridades. Não sei dizer o quão comum isso é em Hollywood, tá? Talvez seja muito comum. É bem possível que seja muito comum. Mas considerando toda essa trajetória que eles foram parar no lugar certinho ali, onde eles precisaram estar, é muita coincidência, né? É a magia do Natal. Só pode ser. Porém, essa interação entre o Drax e amantes em alguns momentos ficou um pouco exagerada, eu achei. Em alguns pontos foi hilária, como na briga deles para deixar o bonequinho ou pegar o bonequinho da casa do Kevin Bacon. Mas em toda aquela sequência lá da calçada da fama e tudo mais, pô, parece que a piada ficou longa demais. Em outros trabalhos do James Gunn, esse tipo de piada de personagens deslocados e de vergonha alheia, já pegou um time perfeito. Como, por exemplo, a série do Pacificador e até o segundo filme do Esquadrão Suicida e os dois anteriores filmes dos Guardiões da Galáxia. Mas eu acho que nesse especial, talvez esses momentos, especialmente entre o Drax e amantes, tenham ficado um pouco longos demais. No fim, vale a pena pelo absurdo da situação de terem levado o Kevin Bacon para o Peter Quill. Só para relembrar, o Peter Quill ficava mencionando o Kevin Bacon e Footloose lá no primeiro filme o tempo inteiro. E foi inspirado nisso que ele dançou no fim do primeiro filme, distraindo o Ronan a tempo de salvar a galáxia da Joia do Infinito do Poder. Aliás, a galáxia, não, é exagero deles, salvar o planeta Xandar. Que não adiantou nada, Thanos chegou lá e destruiu o planeta depois. Tá certo que um especial de Natal precisa ter musical e precisa ter um fim feliz. Mas o Kevin Bacon, de repente, se convencer que todo mundo ali, aquele bando de alienígenas que abduziu ele, na verdade, eram gente boa e que ele deveria ficar ali para ensinar todo mundo o sentido do Natal, foi uma mudança muito rápida. Tipo, cortou a cena e ele já estava de boa com o Kraglin ali conversando e já aceitava adiar o Natal com a esposa, ou melhor, atrasar o Natal, para poder ficar mais um tempinho com os alienígenas ali fazendo um show. Achei que foi uma transição um pouco rápida demais aquilo. Ainda mais porque não deram nenhum contexto. Como eu já falei, a Nebulosa e o Rocket estavam agindo junto com os Vingadores durante o Bleep. Se pelo menos tivessem dado um contexto ali de que talvez o Kevin Bacon conhecesse a Nebulosa ou o Rocket também como heróis na Terra ou algo assim, já talvez habituaria ele melhor a situação. Pô, eu conheço eles, eles são heróis, eles ajudaram os Vingadores. Talvez isso já fosse um incentivo a ele aceitar melhor a ideia. Porém, o Especial não fez isso, foi uma simples... Pô, deu um estalo ali e ele aceitou ficar com a galera pelo espírito natalino, a magia natalina. Faz parte, é isso. E ele fez um show, o que beleza, eu acho ok, né? Especial de Natal, tem que ter um musical, né? Teve uma música no início, tem uma música no final, enquanto o pessoal está desembrulhando os presentes. O Rocket finalmente conseguiu o braço do Soldado Invernal. Como? Como? Soldado Invernal vai ter um novo braço agora, mas beleza. Posso teorizar isso melhor no meu vídeo desmontando. Só que, voltando ao Kevin Bacon, tá muito errado Kevin Bacon estar ali apenas cantando e não dançando. Afinal, ele se tornou lendário para o Peter Quill e para toda a galáxia foi dançando. E não tocando uma violinha não, pô. Não cantando, pô, Kevin Bacon. Faz uns movimentos aí, faz um footloose, pô. Qual é? Acho que isso aí, não, inquestionável. Essa aí foi uma falha gigante desse especial de férias. Férias não, de festa. Desse especial de festas. Mas, se a gente conseguir relevar toda essa parte, essa parte lógica e tudo mais, essas conexões com o universo cinematográfico da Marvel e pensar só no emocional, acho que é uma história bem divertida, bem emocionante. Dá para assistir com a família que curte o universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que tem um saldo bem positivo, sim. Agora está autorizado. Agora eu vou fazer o meu ranking da fase 4 e tudo mais. Vem aí, vem aí o vídeo, viu? Comenta aí o que você achou desse especial de festas. Vamos trocar uma ideia a respeito aqui do lado. Tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.